A CIDADE NO BRASIL 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 Só não quer que você fique estrangeiro. Se você entrar em todos os modos. Você senta eu a sua sintonia? Você senta essa gente? Você senta vocês? Isso sim. Você não sabe que você não tem que ir? Você não sabe os detalhes, carguei. Eu não sei se não. Você sente que está fechando. Ela está se amando. Você é o mesmo, amando eu. Eu vou chegar. O que você tem? Eu tenho que ter escolhas. É assim. É assim mesmo, não é assim. Você pode usar a t-shirt de forma a sequer? Aí você pode usar a sátira. Por que você pode usar? E você pode usar a t-shirt de forma? Para a casa. Não é sátira. Não é assim, não é assim? Não, não é? Eu já pensava que tinha que ser aqui. Então, na minha vida, vocês foram compreendentes. Então, eu vou te ver. Mas olha, vocês já estão querendo, mas eu vou te ver com vocês. Não, não... Eu vou te ver, não sei. Eu vou te ver com você. Eu vou te ver com vocês tudo bem, não sei. Não, não sei. Eu vou te ver com você. esse é o que eu tenho que fazer com a t-shirt? Então, você vai ver alguma coisa? Um game? Qual é o game? Quando você achava um t-shirt em foto, em facebook. Por exemplo, você vai me perguntar a t-shirt Então, você vai me perguntar o nome do t-shirt. Se você quer nome do t-shirt, você vai me perguntar o t-shirt. Se você quer ver o t-shirt, você vai me perguntar. Ok, eu vou te dar um vídeo. Apenas o que está fazendo? Apenas o que está fazendo? Apenas as minhas e as minhas. Agora, o que está fazendo? Apenas as minhas t-shirts. E aí Um 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 Bikas, Biasak, NPL, ok, ok, Sumi, Galan, both, Jason, Y, he asked, why you, he asked, why you, he asked, oh, yes, Irak, Irati, both of you, Anjali, Chaudhari, both, Amrita Tamang, both of you, Nirita, Y, Vatamang, Hart, Susan Alemagar, Manjid Dai, oh, Abu, Ayoke, Ti Mak, it's called also a He thinks so Baraj, barajasdhe, the boy, the kid, buddy Canc�za, Atkana hai, Yeah Saxu, Toa, Tat侯 ti Sadengloadхanyeh mane lingu Taba saddae bezanae, toda saddara Tes,bahi, Masso Ahorpая backyard así unächst añade Boli Se inscreva com meus amigos e se você 한�шая. Como você tem que? Você disse que seus carros foram fechados ou não são fechados. Eles filarmam todos os carrosam, carrosam antes, eles foram fechadas. Eles foram fechados e ficam novos. E os carrosam ou não. Você nunca ia jogar boro em. Você não faz isso e seальную? Não tem assim. O que você está aqui? Sim. Não. Por que você está aqui? Você está aqui. Você está aqui? Não, eu, não. Eu vou começar aqui para comer moleque, mas eu vou dar uma módica. Ok, então, eu estou aqui. Eu estou aqui. Não tem a mesma t-shirt? Sim, é o mesmo color, e o mesmo design. Não tem que entender o que é. Não tem a minha cabeça. Agora, eu tenho a mesma t-shirt, mas eu tenho a fazer com os t-shirts. Mas se eu não posso usar o mesmo, não tem que usar o mesmo? Como é que assim é? É que é o problema, mas não tem tempo, mas não tem problema. Mas não tem que fazer isso. Então, é o mesmo? Lá, ready ho? Yes, we are ready. Lala Anus. One, two, three. Lá, music suru. Lá, music suru. Lá, music... For the Waar, music... Não, porque você sabe disso, você tem a t-shirt de olha só. A t-shirt de olha só pra você. Então, o nosso nome é Maila. E o outro nome é Maila. Maila, então? Não, não. Então o outro nome é Maila. O que você acha? Mas eu acho que o melhor do que eu não esqueça de fazer isso. Eu não sei porque eu não conheço, mas eu já tinha um alimento. Eu não sei se eu. Mas eu não sei se você não pode fazer isso. Mas não é certo. Você pode fazer isso. Você tem um alimento para fazer isso. Então é assim que eu vou fazer isso. Eu acho que o melhor é isso. Eu não sei se você não esqueça. Não sei. Oi, cara, o meu cara vai? Oi, cara, o meu cara vai pra ele. Essa coisa é muita coisa, vamos brincar com a organização? O que é isso? E aí, isso é um homem que está fazendo isso. Não, não. Não, não. Eu não sei, mas eu não sei. 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 D'ai. Eu não sei. Eu não sei. Por que? Eu não sei. Eu não sei. Não, não é? Isso é o t-shirt que você fez? Sim, não... Eu acho que você fez com esse t-shirt que eu fiz com esse t-shirt... Você fez com esse t-shirt que eu fiz com esse t-shirt? Quando você fez isso, você fez com a minha roupa e me engança a minha roupa. Música 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 Olha, olha, a gente que pode ver com a minha mãe A gente não sabe que eu acho Que é isso? Que isso? Não sei se você conhece que eu? Não sei se que eu não sei se você É que eu sei o que é isso Eu não sei se você tem que ter feito isso Eu não sei Não, não é? Eu sei que eu vou fazer isso mesmo. Não é isso mesmo? Eu vou fazer isso mesmo, mas eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso mesmo. Eu acho que você fica com medo. . . . . . Se você não pode dizer que o moja no dia está a vida? Não, mas hoje nós temos uma faculdade de fazer o moja. Você vai fazer a boteca da casa. Você vai ficar com no moja e você vai ficar com um moja. E o que você quer? Você vai ficar com um moja? Se for uma moja, você vai ficar com um rio pra fazer o mojo. E se você vai ficar com o moja, você vai ficar com o mojo. Você vai ficar com o mojo? Não, senso não, mas não. Isso não é o que você quer dizer. Você quer dizer que é isso? Quer dizer que é isso? Sim, você pode vir aqui para a próxima vez. Por favor, você quer dizer que é isso mesmo? Você pode vir aqui quando você está na minha casa. Eu acho que é isso mesmo. Assim mesmo. Mas isso aqui está na minha casa. Então você pode vir aqui para a casa, para que a casa, para que ela seja uma casa. Você pode vir aqui. Sim, você pode vir aqui. Você deve ter que ver aqui. A minha casa está em casa e não tem nada. O que é que você fala? Não, eu tenho a minha casa e eu ainda não tenho a minha casa. A minha casa? Sim, então você está aqui e eu vou colocar uma volta. Então você está aqui? Sim, então você tem que me chamar de meu nome. Então você vai? Sim, então eu vou falar de um pouco, R$1,000, não é? Mas hoje eu vou te dar R$1,000. Não é? Não é? Eu não sei. Não é? Eu vou te dar um pedido. Bom, eu vou te dar um pedido para mim. Eu vou te dar um pedido para o pedido para mim. Mas桂� começou kg um excedente Site29 ele ju un pronta, uns justamente para efrutar tanto minuto de楽as e Queeninżailiśmy pra vista? Como dira nossa frente com a vida metal para a forma de ficar mexida? Como você lheladı aos 600 meses? Não, como você lhe começou a fazer pelo canal? De Tudo bem grandemente! Mãe todo mundo fala como moja frente a ajuda. Ah... 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 Se inscreva no canal. O que é bom? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Algo! Hoy, vamos lá, vamos lá! 2,45 Dai 3,41 6,3 6,110 11,150 12,150 E aí Exce Erruda daí O que é que você faz? Não vai lá de cima tuas Exce La É Ganta Não dá o rapaz Não dá o rapaz É isso O daí 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 me atrasou Daí me atrasou Não, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. O que é a radio? Nós já estávamos. Ok. 1, 2, 3... Music. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Susana, olha só. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.